Nas últimas semanas você tem acompanhado a série de reportagens especiais Missão Refugiados. Ela veio retratando um projeto missionário que voluntários adventistas desenvolveram no Líbano durante 20 dias. Hoje você vai ver o último episódio e nele os jornalistas Juliana Muniz e Gustavo Cidral mostraram pra gente o impacto que esse projeto causou na vida de quem participou e como a escola ficou depois que um segundo grupo deu continuidade à reforma do prédio. As marcas da destruição ainda são visíveis. Já faz mais de 10 anos que a guerra no Líbano acabou, mas o país ainda não conseguiu reconstruir tudo o que foi destruído durante anos de conflitos. Em uma realidade onde é preciso se recuperar de traumas e marcas, a igreja, que também sofreu, recebeu de braços abertos os voluntários brasileiros que viajaram até lá pra ajudar nesse longo processo de recuperação. Quando a gente olha pro Brasil, a gente percebe um movimento da nossa igreja muito grande. Parece que se tu olha pro Brasil, Jesus tá voltando. Mas quando a gente chega aqui, o choque é tremendo, porque na igreja não tem movimento nenhum. É uma igrejinha com cinco pessoas velhinhas que estão desanimadas da vida, que já não tem esperança mais, percebe que é um contexto completamente diferente. E aí você pensa, nossa, vai demorar muito mais pra gente voltar. Não é, não tá quase voltando ainda. Peraí, tem muita coisa ainda pra ser feita. Assim como no passado missionários vieram pro Brasil, hoje é a vez de nós, adventistas brasileiros, levarmos esperança a lugares onde a realidade é tão diferente da nossa. E em uma missão, quem ganha não são apenas as pessoas auxiliadas. Quem ajuda, ganha um coração transformado pela compaixão que desenvolve durante o voluntariado. O serviço voluntário adventista oferece uma oportunidade pras pessoas de transformar, de entrar em uma cultura diferente, em um ambiente totalmente desconhecido a princípio, e fazer da pessoa um instrumento de transformação, de serviço. E eu tive o privilégio de passar no Líbano agora há alguns dias, servindo como voluntário, e eu percebi que é muito gostoso conhecer outros lugares, outras culturas, outros tipos de comida, mas mais gostoso ainda poder servir as pessoas. Você tendo o contato diretamente com as dificuldades do local, você entende o verdadeiro papel do missionário, e você acaba sentindo o verdadeiro cristianismo. Este grupo que esteve no Líbano durante 20 dias já voltou, e a rotina do escritório já foi retomada, mas trouxeram de lá um novo censo de missão. É um sentimento que outro grupo também experimentou. O pessoal que trabalha na sede administrativa da Igreja Adventista no norte do Paraná deu continuidade ao trabalho iniciado. O jornalista Gustavo Cidral esteve lá e vai me contar um pouco do que eles fizeram. E aí, Gustavo, tiveram muito trabalho também? Oi, Juliana. Sim, tivemos bastante trabalho. O nosso grupo chegou no Líbano só uma semana depois que vocês voltaram ao Brasil. A gente estava em 36 pessoas, contando 19 servidores da Igreja, mais alguns familiares e amigos que foram junto. Inclusive, um desses amigos, o Eduardo Grobe, ele é parente de um dos pastores que foram com a gente, e ele foi batizado lá no Líbano, nas águas do mar Mediterrâneo. Ele já estava se preparando e decidiu ir junto com a gente nessa missão, como voluntário, e já nasceu missionário. E o que a gente pegou bastante do pesado foi na reforma da escola. A gente tirou muito entulho ainda, pintamos as paredes internas, também pintamos as janelas, fizemos toda a parte elétrica. Agora todas as salas da escola estão com interruptores, estão com lâmpadas funcionando. E somando os nossos trabalhos, os esforços dos dois grupos, a escola é realmente outra. Agora está bem melhor do que estava, viu? Mas o que realmente marcou também o pessoal, o que cativou foram as crianças, viu? Foi algo que todo mundo se apaixonou pelas crianças, elas são muito carinhosas. E o pessoal que liderou diretamente as aulas, os teatros, as brincadeiras, enfim, as atividades com as crianças se apegou bastante a elas. A gente espera que essas crianças frequentem a escola, né? Que a gente reformou, quando as atividades começarem lá. Isso vai fazer muita diferença na vida delas. Juliana, posso dizer que o nosso grupo, e eu imagino que o de vocês também, voltou diferente, voltou melhor. Nós não tivemos nenhum tipo de conforto, assim como vocês, mas faríamos tudo de novo, com certeza. E olha, pelo que eu vi, quem se torna um voluntário, nunca mais será o mesmo. Com certeza, me ensinou muita coisa, né? A pensar menos em mim, nos meus desejos egoístas, nas minhas vaidades, na minha insegurança, na minha vontade insistente de reclamar, quando as coisas não acontecem do jeito que eu gostaria. Eu aprendi que, principalmente, que eu posso fazer mais do que eu tenho feito, porque, se você olhar ao teu redor, você tem pessoas que precisam de carinho, de amor, de afeto, de atenção. Então, eu pensei, eu posso voltar para o Brasil e fazer muito mais do que eu tenho feito. Eu posso dispor mais do meu tempo, posso dispor mais da minha saúde, posso dispor mais do meu recurso, e de todas as coisas, em prol de pessoas que precisam, e que não têm tido a mesma facilidade que eu tenho. Então, são vários aprendizados, né? Vários aprendizados.